Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Vem ver quem que é o brabo aí pra trocar um soco comigo Eu sou lutador de boxe profissional, sabe? Eu quero ver quem que aguenta na porrada aqui Porque aqui é brabo Olha lá meu patrão, dá um drink? Você aguenta, cara? Eu brinco outro jeito, cara Eu sou lutador de boxe profissional Eu já flotei em Miami, em Massachusetts, em Nova York, em Beverly Hills, em Hollywood E isso aqui? O que? Ah não, não, eu uso apenas os punhos Apenas os punhos, eu não mexo com esse tipo de coisa Tchurururá tchururú Aí, tá afim de postar uma corrida? Seu carro no meu, valendo chave na chave Coisa pra gente grande, hein? Perder vai ter que passar o carro Eu não aguento Tem que ser um carro que dê de passar, de concessionária Você vai com carro de concessionária ou com carro de concessionária? Não, mas daí não vale não, isso aí não dá de passar É Tem que ser um que dá de passar Eu já ganhei uns dois carros assim, sabia? Coisa boa Mas só que, só vale carro de concessionária Coisa boa Porque só carro de concessionária pode passar, pô Eu ia com aquele ali, ele não quis mais não, né? Não, é porque esse carro aí não vale passar Ele queria postar uma corrida, eu ia com aquele ali, ó Não, eu chamei ele pra corrida Quem perder vai ter que dar o carro da corrida pro outro, entendeu? Só que aí só tem que ser carro de concessionária Porque esses carros VIP não dá de passar, pô Não, mas aí nós apostamos um carro de concessionária, pô Não, você... É, não, você vai com o de concessionária e eu vou com o de concessionária Aposta o valor do carro então que você tem lá, ué? Não, e eu gosto de chave na chave Eu já ganhei uns dois, três carros assim já Aham Eu não tenho carro de concessionária Mas já perdi dois Você tá com medo, você fala Não tem carro de concessionária não Hum... Deixa eu dar uma voltinha nesse aqui Nunca andei Vai com ele aí, ó Você tá duvidando de mim? Você acha que eu sou ladrão? Eu sou lutador de boxe, cara Coisa boa Bora dar uma voltinha nele e abre ele aí Tranca o céu ali, rapidão Sobre a mesma coisa Acho que já tá trancado Tá trancado, tá trancado Esse aqui é chique, hein? Meu... No... Que isso? Olha... Que... Lindo demais, rapaz Painel multimídia Velocímetro de... Oxi, 0 a 10 Que porra que é essa? Ô, seu velocímetro vai até 10, doido Cuidado de se matar, tá? Seu velocímetro vai até 10, não anda não esse carro? Seu contagiro só, rapaz Ah... Ah, ali do lado ali Agora eu vi Perfeito, beleza, hein? Já volto aí, hein? Cuidado, hein? Nossa, esse carro anda demais, meu irmão Que isso? Que carro de maluco, rapaz Ó... 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 Cê tá doido, rapaz Mas desliza que é uma beleza No... No... Nossa... Que isso? Anda muito doido Deixa ele arrumar esse carro dele aqui Já bati, foi tudo Ai, cara, que doideiro O cara foi gente boa Deixa eu dar a volta do carro dele, rapaz Vamos lá Tomara que ele não ache que eu vou roubar o carro dele, né? Já pensou? Ele acha que eu vou roubar o carro dele? Hahaha Ai, ai Ele deve tá pensando Ué, cadê o cara que não voltou com o meu carro? Opa Mas o carro dele ia andar muito doido, ó Opa, sei Hahaha Esse aqui é a nave, hein, pai Doido, hein? Fala, mecânico Vou parar Tô esperando ali na frente, hein, Mac? Beleza Boca a bala Eu tô aprendendo uma nova modalidade, que é fazer música com buzina É... Qual que é a sua transferência? Passaporte 2867 Passaporte 2867 Boa, mecânico Gostou do meu carro novo? Tá bonito Acabei de fortar ali Hahaha Mentira, eu peguei emprestado, mas vou trocar de cor aqui pro cara ficar puto Ah... Será que ele vai gostar? Isso, boa Cor secundária Cor secundária É o azul? Rosinha, né, gente? Ae, agora o cara vai gostar do carro dele Hahaha Vamo lá devolver o carro do cara Ele deve tá achando que eu roubei o carro dele, cara Assim... Peguei emprestado Pedi emprestado, né? Olha só esse pôr do sol doido Meu zóio até dói Vamo lá Devolver o poçante do maluco Caraca, menó Tamo chegando, rapaz Pô, meu carro já não tá nem mais ali Rapaz, você não acredita que tentaram me roubar, doido? Botaram uma arma na minha cabeça e fizeram mudar a cor do banco Oi? Tá, como assim, pai? Ah, os caras ali, mano Botaram uma arma na minha cabeça E falou Olha o seguinte Não conhece tanto esse carro E você vai mudar a cor desse banco aí Senão eu vou bater, não sei E vou matar ele Assim que falou Que isso, cara? Não, cara Que isso? Eu tô falando sério, cara Eu tô falando sério Meu Deus do céu Ai, cara Isso que dá confiar nos outros, pai Ai, eu, cara, é verdade Ai, cara, agora já era Cara, ficou brabo Eu já era de se esperar Agora ele vai me roubar E pegar minhas coisas E eu vou ficar aqui até voltar a dova lá Eu sabia Rapaziada, tá voltando aqui, deu tempo Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá Vamos ver se ele devolve minhas coisas O cara ficou puto, velho Não tem como, até eu ficaria, velho Cê é doido Vambora Pegar o poçante aqui Aí nós vamos voltar lá Pegar o quaticiclo, né Mas suça Ih, pneuzinho foi pau Vou pegar outro Oxe, acelera Vambora Esse é azica Deixa eu botar uma roupa aqui Opa Deixa eu tirar essa roupa aqui, né Que não tem nada a ver Só metade do corpo corrupto Aí, eu só tirei aquele trem que tava no meio aqui Mas vamos lá Acelera Acelera Acelera, rapaz Vambora O cara ficou brabo, coitado Acelera Acelera Que buena Acelera Acelera Opa Opa Cara, eu sou lutador de boxe Profissional E eu tô procurando alguém Pra me ajudar a treinar É que eu vou lá pra Beverly Hills Semana que vem, campeonato Ai, cadê o cara? Não tá aqui mais, ué Tu curte esporte? Eu curto bastante esporte Opa, e aí, mano? Foi mal, tava Tu curte esporte? Esporte, opa, da hora Coisa boa, eu sou lutador de boxe profissional Semana que vem eu vou lá pra Beverly Hills Aí sim, hein? É, coisa boa, coisa boa Trazer o cinturão pra casa? Ô, com certeza Tá certo Fala aí Entendeu? Você tá treinando já, mano, ou não? Com certeza, com certeza Eu luto lutas clandestinas, sabe? Muitas lutas clandestinas Fala Aí sim O teu treino é na rua, então É, ó Eu já participei de 10 lutas Até agora eu consegui a nenhuma Nenhuma? Não, nenhuma Vai dar certo Mas por que não quis, então? Fala É, porque eu não gosto de bater nos oponentes Eu prefiro deixar eles ganhar Eu sou humilde Entendeu, cara? É, coisa boa Tá certo Como é que você vai trazer o cinturão, então? Ah, eu vou tentar Tentar ganhar sem bater Ô, alguém tá fazendo um brinquezão aí? Tem aqui, ó Você também precisa, apagado? Não, não, não Só tá com mãozinha aí Ah, de boa Conhece o lutador aqui, ó? É, aqui é lutador Você quer encarar? Você quer encarar, maluco? Ô, mano Resolvendo a bala As paradas Bota ferro Não, aqui é só uma porrada Nós só resolvemos no punho Nunca que uma bala Vai ser mais que um punho Vai ser mais rápido que uma bala Jamais Só dá uma avaliada aqui, Zé Aqui é qualidade, tá? Parece que não tá de aço, não Acho que se for, fura Não, mas aí que eu tô te falando Nunca que um murro vai ser mais rápido que uma bala Jamais Não tem como Não tem como Isso aí é foda Mas eu também prefiro resolver na mão Hoje em dia todo mundo resolve na bala Por isso que eu tenho que resolver assim também Isso não é foda Não, não Isso aí é a coisa pra frouxo Exatamente Não tinha um cara de cabelinho loirinho pra cima, não? Ô, Dani, vai no toque da nave lá Que eu quero Isso mesmo Ô, lutador Boa sorte aí nos seus campeonatos Fechou, papai? Parabéns aí É nóis, valeu É nóis Só agradeço É lá, eu vou estar semana que vem lá Barbelly Hill Tô envolvidão pra assistir a luta Vou postar no cê, hein, viado É nóis Faz um pix, hein Olha não, hein, mano É nóis Cadê o cara de penteado Penteado pra cima Cabelo loiro Eu acho que é loiro Tá aí não Cara, eu acordei agora Nem sei Ele falou nos meus orvidos Falou pra me voltar aqui O que ele falou pra você? Volta aqui Pegar suas coisas comigo Alguma coisa assim Você sonhou, né? É É, você é brabo Não, é que eu não lembro muita coisa, sabe? Aham, eu sei Ô, Vini O cara tá te procurando aqui Mas tem mais o quê? Já volto aí, rapaziada Não Tem mais alguma coisa? Fechou, ele falou Você falou no ouvido dele Pra ele voltar aqui Ele tá aqui É pra voltar mesmo, né? Não fui eu que entendi errado, não É, ele falou que tá com seu bastão Ou gêmeo, né, gente? É, essas paradas mesmo Ele vai vir aí? Vai vir aí? É isso aí mesmo Ele falou, tá querendo Eu sou pabro, né, cara? Diz ele que ele é pobre Pergunta se ele quer fazer um pix pra mim De ajudar Ajudar eu De coração Você vai vir aqui? O cara que sumiu, véi Ele vai comparecer aí? Esperando Ele tá esperando aqui Trazer as paradas Se eu quer trazer É, se ele não vir Fala pra ele falar, véi Se ele não for vir Fala pra ele falar Que não vem Que eu vou embora Acho que é ele aí Provavelmente Não, não é não É mais um tapado só O que que é tapado? Como? Como é, amigo? Você falou alguém Tapado aí, pô É você mesmo É porque É porque Alguém roubou minha Ducati Alguém roubou Uma moto em voz Essa dali Vai lá, vai lá Pega lá Você é da polícia, maluco Não pega não, cara Ô Eu quero beber um pouquinho aí Beber, cara? É, eu quero ele com dinheiro Tô esperando o cara aqui, rapaziada Ô, meu carro não tá aqui não O meu corvete Meu corvete sumiu Ah, talvez seja ele Cadê meu corvetinho? Acho que é ele que chegou ali agora, hein? Fala, meu parceiro Boa Bom Tacos de baseball Coisa Roupa Rádio Ih, mas o que é? O que é que é ali? Celular? Não quero não Ah, o cara devolveu minhas paradas Cadê? Lockpick tinha também? Não tinha? Tinha lockpick não? Lockpick eu usei, pai É... O corvete Você botou pra onde? Guardando na garagem É nóis Fechou Nunca mais vai fazer Cadê o que usou, não, pai? Não, cara Eu tô falando sério Pra você Me obrigaram a fazer aquilo ali Não é com essas ideias, não, pai Pode ir lá Pô, a gente tô falando sério Pô, você não acredita, não? Tá bom É nóis Fica esperto aí Os caras falaram pra mim Que ia pegar os seus Os caras que fez Me obrigaram a fazer isso aí Demorou Pode mandar, vim Beleza Malucão Vamos ver se ele guardou Meu carro mesmo Vamos ver se ele guardou Meu carro mesmo Deve ter guardado Cara, se eu fosse ele Eu trocaria a cor do meu carro Se eu fosse ele Eu fazeria isso Opa Chegamos Ó a briga ali Ó a briga ali Ai, meu Deus Cadê meu carrinho? Corvette Ih, os caras desmancharam meu carro, mano Mas tudo bem Pra mim não fede nem cheira Tudo sob controle, rapaz Aí, rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês deem seu like Se inscreve no canal E compartilha pra aquele amigo Seu que curte Se assistiu o videozinho de GTRP Fechou, rapaziada? É nóis Valeu Tamo junto Tchau Beleza Tchau Beleza